O que é o deputado Luiz Lauro Filho? O governador Rodrigo Hollenberg, o governador Paulo Câmara, senadores na pessoa do senador Fernando Bezerra, presidente do meu partido, Carlos Siqueira, presidente e ministro Haroldo Cedrais, prefeitos de todo o Brasil, na pessoa do prefeito da minha capital, Geraldo Júlio, e a todas as lideranças partidárias também, queria cumprimentar na pessoa do governador Renato Casagrande, presidente da nossa fundação, da Fundação João Mangabeira. Desde segunda-feira, quando em Recife nós começamos as comemorações que se multiplicam Brasil afora pelos 50 anos de Eduardo Campos, eu já vinha pensando, dona Ana, em o que falar aqui dessa tribuna sobre o nosso Eduardo. E pensei muito em falar sobre o Eduardo, governador, que tem reconhecido a sua administração não só no país, mas também fora, motivo de muito orgulho para todos nós socialistas, seja pelo programa do Pacto pela Vida, do Chapéu de Palha, das escolas de tempo integral, do Ganho Mundo, programa esse que foi reconhecido agora, das dez melhores escolas públicas brasileiras, seis são de Pernambuco. Mas antes de Eduardo se revelar para o Brasil um grande gestor e um grande administrador, foi aqui nesse plenário, foi aqui nesta tribuna, que o Brasil conheceu a capacidade de articular, de aglutinar, de conversar, de juntar as pessoas para poder fazer com que o Brasil enfrentasse as dificuldades que nós estamos acostumados. Foi aqui nos três mandatos de deputado federal que Eduardo se apresentou para as lideranças políticas como um líder político que ali já construía sua trajetória de ascensão. Foi aqui que Eduardo mereceu a confiança dos governantes, dos seus pares parlamentares e ele conseguiu, na habilidade que quem conheceu Eduardo sabe, a capacidade que ele tinha de uma personalidade amável, de uma conversa fácil, de um bom humor invejável de poder conseguir unir aqueles dos pensamentos mais diferentes. E ocupando hoje, ao mesmo tempo agradecendo e ocupando hoje a posição de líder do PSB na Câmara, agradecendo a oportunidade aos 33 parlamentares que me concederam essa honra de poder estar hoje aqui num espaço que já foi ocupado por Eduardo. Eu queria apenas ressaltar a nossa responsabilidade. Não sei qual papel Eduardo estaria ocupando hoje se vivo estivesse, mas tenho certeza que ele seria um ator principal da cena política do nosso país nesse momento, independente do resultado da eleição do ano passado. Nós vemos esse vídeo hoje e é tão atual nos dias de hoje como foi há um ano atrás. parece que Eduardo sabia tudo o que estava por acontecer e parece que ele sabia também que ia nos deixar e ele deixou naquela reta final frases carregadas de efeito para que a gente pudesse e possa refletir durante muito tempo. O PSB não vai se furtar da sua função e do seu papel. Não é fácil pelo talento do presidente Carlos Siqueira, que tinha o nosso presidente Eduardo Campos. Ele é insubstituível. Nós não temos aqui a pretensão de poder fazer como Eduardo, porque nós não conseguiremos fazer como Eduardo. Mas todos nós que convivemos com ele, que aprendemos com ele e que devemos um pouco, como eu devo, da minha trajetória política a ele, temos a responsabilidade de poder continuar lutando e, como disse a frase aqui de encerramento, com a força do nosso exemplo, a gente poder construir dias melhores. Por isso, ao Brasil todos que nos assistem, principalmente aos meus companheiros e aos meus colegas de PSB, o momento é difícil, o momento é desafiador, mas era de momentos como esse que Eduardo conseguia ir mais além, se sobressair. E é de momentos como esse que o PSB vai poder dar sua contribuição para que a gente possa construir o Brasil que a gente quer. Eduardo, de onde você estiver, continue olhando para a gente, porque precisaremos de você nos guiando para que a gente, cada dia a mais, construa um Brasil mais igual e mais próspero. Muito obrigado. Ouvimos então a palavra do líder do PSB, deputado Fernando, e antes de dar prosseguimento às falas, eu convido para que possamos assistir nesse momento a apresentação de um poema em homenagem a Eduardo Campos, declamado pelo poeta Antônio Marinho. Por favor. Obrigado. 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 Obrigado.